O ano era 2008, tudo estava se passando muito bem, tudo estava acontecendo tranquilo, a economia do Brasil estava bom, tudo estava bom, mas apenas uma coisa estava tirando a concentração e a paz que como eles mesmos falavam aqui do Brasil. E hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu com o CSGO no ano de 2008. Bom, essa vai ser uma história um pouco até meio que emocionante, porque a gente vai falar sobre um jogo que marcou a infância. A infância de muitas pessoas que foi o CSGO, o CSGO, o Counter Strike, resumidamente. Esse jogo é um jogo muito incrível, foi utilizado com base no jogo Half-Life, um mod de Half-Life que surgiu tão famoso Counter Strike. E por isso teve muitas coisas que o tiraram de série e por motivos que nem é o mesmo. O Procon anunciou nesta sexta-feira, dia 18, que está recolhendo das lojas do estado de Goiás os jogos Counter Strike e EverQuest, séries que chegaram ao mercado mundial em 1999. O comunicado no site da entidade afirma que os games foram considerados impróprios para o consumo, na medida em qual são nocivos à saúde dos consumidores e ferem o código de proteção e defesa do consumidor. Vamos lá, eles falaram isso, certo? Isso aqui não foi ninguém que falou, foi basicamente presidente, que seja. Ele falou que era um jogo que prejudicava as pessoas. E nisso, por que que acontece? Estava começando muita violência nas favelas, nessas coisas assim. A favela era dominante hoje. Hoje a favela é mais tranquila, entendeu? Mas antes a favela era dominante, um cenário da vida real mesmo, entendeu? E o que que acontece? Um jogador do Counter Strike, né, fez nada mais nada menos que um mapa do Rio, com favelas, bicos e muitas outras coisas, né? E basicamente isso ocasionou nesses comentários e na basicamente proibição. A decisão foi do juiz federal Carlos Alberto Simões de Tomás, da 17ª Vara Federal da Ascensão Jurídica do Estado de Minas Gerais. E é válida em todo o território nacional. O PROCON de São Paulo estuda a ação para determinar se haverá recolhimento dos jogos no Estado. Olha isso, mano, olha isso. Segundo o PROCON de Goiás, o jogo Counter Strike reproduz a guerra entre bandidos e policiais e impressiona pelo realismo. Realismo, vai vendo. No videogame, traficantes dos Rio de Janeiro sequestram e levam para o morro três representantes das Organizações das Nações Unidas. A polícia invade o local e é recebida a tiros. Essa é boa. Não é caso de rir, mas sério. O participante pode escolher o lado do crime, virar bandido para defender a favela sobre seu domínio, enquanto pontuação extra por matar PMs não fazem parte do jogo original. Essas modificações foram criadas por pessoas que não têm qualquer tipo de ligação ou relacionamento com ambas as empresas e que dispuseram ao seu download gratuitamente pela internet. Basicamente, os jogadores podiam fazer e criar como até mesmo hoje. Existe a famosa CS Community e você poderia criar o mapa que você quisesse e jogar no jogo que cada um podia fazer. E nisso o cara quis fazer o Rio de Janeiro, mano. O Rio de Janeiro totalmente. Eu acho muito legal isso, velho. Mas, na época, o pessoal entendia de uma forma diferente. Como ganhar pontuação para matar PM, entendeu? Então, tipo, nada a ver, entendeu? É um jogo e isso levou muito a sério. Ficou muito séria a história. Criado a partir de modificações do jogo Half-Life, Counter Strike foi desenvolvido pela comunidade de jogadores em 1999. Como vocês podem ver, aí chegou a Valve toda bonitona e falou que eu vou pegar esse jogo para mim, vou fazer e vou recriar com a minha equipe. Porque se ficou tão legal assim, o pessoal gostou tanto, deu tanto feedback, eu vou ver se eu faço algo melhor e mais produzido e vamos ver. E assim saiu o CSGO 1.6. Na realidade, saiu o Condition 0, né? Para começar depois. 1.6 e por aí foi seguindo viagem. Inclusive, vai sair uma história aqui no canal, se você é novo, se você é velho, depois você assiste aqui, vai ficar muito legal. A história sobre a Valve. Então, você imagina um garoto de, vamos por aí, uns 16, 17 anos, que apenas estava jogando em casa por aí e ele falou assim, cara, eu quero criar um mapa, sabe? Será que tem jeito? Consegui criar um mapa aqui do Brasil? Foi assim que surgiu o CS.Rio. Um mapa que fez o CSGO ser proibido aqui no Brasil. E agora a gente tem que comentar um pouco sobre o CS2. Pra quem não sabe, pra quem não acompanha o cenário do CSGO, está acontecendo um novo jogo no CS, né? Chama CS2. E o Lula, não sei o que ele arrumou, mas ele estava falando um pouco sobre o CSGO ser mal visto na comunidade do mundo, entendeu? E gerou uma certa polêmica dos jogadores aí, sobre o Lula ter falado isso, né? Porque o CSGO hoje não é só um jogo, ele é um trabalho, ele é um tempo de diversão, ele é muitas coisas, né? Mas só que o Lula deixou bem claro que ele é um jogo nocivo, perigoso, novamente. Nós temos que pensar o que eu ensino pro meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos e que ele chora, o que eu faço pra ele? Eu dou logo um tablet pra ele, tô aqui pra você brincar. Aí eu ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. Bom, é algo muito complicado de a gente começar a falar, a comentar, porque é algo sobre política, então a gente não pode se envolver. Creio que ele se arrependeu por ter falado isso, porque os jogos em si, traz muitas e muitas trocentas coisas positivas pro Brasil. O mercado de game gera muito dinheiro pro Brasil, então automaticamente isso é positivo. E uma coisa que eu não gostei dele ter falado é que não tem jogos que não é educados, ou coisa do tipo, eu não entendi muito bem o que ele falou. São milhares de jogos infantis aí, de corrida, que não sei o que lá. Então você pode ver que o Lula, eu entendo ele porque ele é uma pessoa um pouco mais velha, né? E tem seus requisitos, às vezes não joga, às vezes não entende, mas eu só acho que ele tinha que medir as palavras na hora de falar, né? Mas, então, não é que o CSGO 2 corra perigo de não ser lançado, mas é algo que tem que tomar muito cuidado com o que vai ser lançado. Porque, pelo que eu entendi, agora o CSGO 2 vai ser também algo parte da comunidade. Você vai poder criar as coisas, os mapas e por aí vai, da forma melhor possível. Já pensou, eles criam o CSGO de novo no Rio e fica muito bom a ponto de vir uma proibição? Aí não, né, mano? Seria sacanagem, velho. O que vocês acham aí sobre essa história do CSGO no Rio? Se deveria ter um mapa dedicado ao CSGO no Rio aqui? Porque eu penso assim, a educação não vem de um jogo e sim de casa. Se o cara joga um jogo e ele segue a influência do jogo e é fazendo a vida real, ele é uma pessoa que não tem uma certa educação também em casa, entendeu? É algo que eu penso, né? Então, tipo, não sei o que vocês pensam, mas eu penso dessa forma, sabe? Mas, resumidamente, é isso. O CSGO foi banido no Brasil. Só que, a partir de um momento, eles viram que não poderiam controlar essa situação, né? Eles tentaram controlar por um tempo e depois acabou que todo mundo começou a jogar a mesma coisa e que eles viam que não conseguiriam controlar algo assim. E nisso também iniciou o mundo da internet, né? Que, basicamente, nada é controlado. É controlado sim, mas não como é algo mais físico. Tudo é muito mais difícil de ser controlado, ainda mais quando é grande massa de pessoas. A internet domina hoje tudo, a política, tudo, 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 tudo. Se você falar da internet, a internet é tudo. Se você for uma boa influência na internet, você é uma boa influência em tudo, certo? Principalmente na política. Olha aí na política. O presidente que se elegeu fez uma boa campanha publicitária e acabou sendo eleito, né? Também não só pela campanha, tá, galera? Não vou nem falar de política aqui, não. Mas, resumidamente, eu só quero falar um pouco da quão é importante a internet e as redes sociais na nossa vida, entendeu? Então, resumidamente, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo você assistiu até aqui. Se inscreve aí, deixa o like pra vocês aqui no próximo vídeo, que tá muito legal também os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho